O Grêmio empatou 1x1 com o CSA no estádio Rei Pelé lá em Maceió. Resultado muito ruim, atuação ruim. O Grêmio segue medonho. Invicto a 8 jogos, mas 6 empates. O Grêmio precisa de uma sequência de vitórias para embalar. Tem obrigação de vencer o Londrina. Nos próximos 4 jogos o Grêmio tem que fazer pelo menos 10 pontos. O Grêmio segue no G4. Está no bolo, ele segue na briga pela 4ª vaga. Estou preocupado com uma possível distância ali para o Cruzeiro, Vasco, Bahia. O trabalho do Roger é muito ruim. O Grêmio está piorando a cada jogo. O Grêmio não tem meio campo, não tem armação, não tem poder de marcação. Quando sobe a marcação, fica um buraco no meio. Pelo tempo, o Grêmio jogou no 5-2-3. O CSA começou melhor e, além do 1x0, teve uma outra boa chance, um chute cruzado. O CSA teve que fazer uma substituição e o Grêmio cresceu no jogo. Marcelo Carneiro fez duas boas defesas. Uma roubada de bola que o Lucas Silva chutou da entrada da área. Uma boa jogada do lateral direito Rodrigo que o Diego Souza cabeceou. No intervalo, o Roger tirou três zagueiros. Tirou o Natan e botou o Campas. Que era um 5-2-3, virou 4-2-4. O Grêmio seguiu sem meio de campo. Mas logo com um minuto, no primeiro ataque, o Grêmio patou o jogo com o Janderson. Uma boa jogada do Biel. O Grêmio foi melhor até os 20 minutos. Teve outras oportunidades com o Diego Souza. O Carneiro fez outra boa defesa. Mas depois perdeu o rendimento e no final o CSA ainda deu dois sustos. Meteu a bola no travessão e uma boa defesa da entrada da área e o Chapecó defendeu. A defesa jogou exposta. Muita bola recuada para o Chapecó. O do CSA, aliás, teve origem no erro do Chapecó com os pés. Depois do gol, o Chapecó ficou nervoso. E o Grêmio seguia recuando a bola toda hora, a bola no pé do Chapecó. Foi uma cobrança de lateral. O abobado recuou para o Chapecó uma bola picando. Janderson fazia uma partida ruim, mas fez o gol logo com um minuto no segundo tempo. Deu algumas outras oportunidades. Não tem poder de finalização, não adianta. Biel também deu uma melhorada ali. Armou o Salseiro no segundo tempo pela esquerda. Mas é muito pouco. Janderson não tem poder de finalização. Lucas Silva até que fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo ele cansou. Também estava ele e o Bitelo sozinho no meio de campo. O Souza teve algumas oportunidades, mas ontem parou no Carné. Mas agora chega de três zagueiros, chega de empate. O melhor Grêmio desse ano foi no 4-1, 4-1, com três volantes. Tem que ser de uma sequência de vitórias urgente. Está embalado a tranquilidade e confiança do torcedor. Valeu, Grêmio!